Os animais Meus queridos amigos, no mundo existe uma diversidade de animais Que com certeza são grandes amigos dos seres humanos Mas além de serem amigos dos seres humanos Eles acabam se tornando verdadeiros heróis da vida real Pois é meus queridos amigos Existem animais que se tornaram super heróis E acabaram por salvar vidas de várias pessoas E pensando exatamente nisso Hoje eu irei contar algumas histórias incríveis De pessoas que tiveram suas vidas salvas por animais Mas antes de eu começar a mostrar esses tais animais super heróis Já vai deixando aquele teu valioso legão Inscreva-se aqui no canal E não se esqueça de marcar o sininho das notificações E sem mais delongas Bora pro vídeo O Gorila Herói Meu querido amigo Em 1996 Um acidente muito estranho Aconteceu no zoológico Brookfield Que neste caso está em Chicago nos Estados Unidos E o acidente meu querido amigo Envolveu um menino de apenas 3 anos de idade Que acabou caindo na cerca de uma família de gorilas E naquela caída O menino bateu a cabeça E acabou ficando inconsciente Mas o mais surpreendente dessa história É o que acabou acontecendo em seguida Porque depois da queda Uma mamãe gorila pegou o menino em seus braços E ficou embalando a criança da mesma forma que embalava seus filhotes E de seguida a nossa heroína gorila Se dirigiu até o portão que cercava o local onde ela e seus filhotes viviam E quando a gorila chegou no portão Ela acabou por entregar um menino para os funcionários do zoológico E por causa disso o menino acabou recebendo os cuidados médicos o mais rápido possível E com isso nós podemos dizer que aquela gorila É com certeza um verdadeiro herói da vida real Golfinho Salva-Vidas Meus queridos amigos Prestem muito bem nessa história Porque esta é com certeza uma história que merece um filme na Hollywood Sem muito nhe 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 Vamos a tal história Um certo dia o Salva-Vidas Robby Rose Estava nadando com sua filha Nice E duas amigas dela em uma praia na Nova Zelândia Quando de repente foram surpreendidos por um grupo de golfinhos E começou a circular em volta dos mergulhadores O que acabou reunindo-os É uma espécie de rede feita pelos golfinhos E muito assustado O Robby tentou expulsar os animais e fugir da armadilha Mas dois golfinhos maiores o trouxeram de novo para o centro do círculo E assim que voltou para o meio do anel que os bichos tinham feito O Salva-Vidas meu querido amigo Viu que tinha acabado de escapar de um ataque de tubarão branco Com mais de 3 metros de comprimento Isso tudo porque os golfinhos tinham feito aquele tipo de coisa Para proteger o Salva-Vidas e a sua família E meus queridos amigos O esquema criado pelos animais de permanecerem nadando em volta dos mergulhadores em circos Foi mantido por 40 minutos Até que o tubarão acabou por desistir e acabou indo embora E é claro Os 4 nadadores acabaram por voltar à praia sem nenhum risco E meu querido amigo Há uma grande explicação para este tipo de heroísmo dos golfinhos E a explicação é que o comportamento dos golfinhos foi muito compreensível Já que eles geralmente atacam tubarões para protegerem a si mesmos E também a outros golfinhos mais jovens Em outras palavras Eles fazem esse tipo de coisa para proteger os mais fracos E esta é com certeza uma grande estratégia de um grande gênio E também de uns grandes super heróis Pitbull, o Salvador Não é novidade para ninguém que muita gente sente muito medo desta raça de cachorro E acredita que ela é muito violenta Mas o problema mesmo é como os pitbulls são criados Porque algumas pessoas acabam criando esses cachorros para serem bastante violentos E se forem sempre estimulados a agirem com violência É assim que vão agir sempre Como qualquer outro cachorro Mas em 2008 a história foi muito diferente Isso tudo porque uma mulher voltava com seu filho de um passeio Quando de repente Ela foi abordada com um homem Que segurava uma faca nas mãos E este tal homem Disse para ela e sua filha Permanecer em silêncio Mas para a surpresa do ladrão Estantes depois Um pitbull apareceu e avançou para o homem Que acabou ficando com medo E assim Ele acabou por fugir E o mais surpreendente É que até mesmo a polícia Não sabe de onde surgiu aquele cachorro Porque pelo que se sabe Este cachorro não pertence a mulher que quase foi assaltada Mas mesmo assim Ele acabou se tornando um grande super herói E acabou por salvar a mulher e o seu filho E este animal, meu querido amigo Merece estrear em algum filme de super herói na Hollywood Outro golfinho O surfista Todd Edris De 24 anos Estava surfando Quando de repente foi atacado por um tubarão De quase 5 metros de comprimento E por sua sorte O animal não conseguiu emboganhar o Todd Durante o ataque Isso tudo porque o surfista Usou a prancha para se defender do animal E Todd precisou se manter firme Diante do tubarão Que continuava a atacá-lo sem pausa E em uma das suas tentativas Ele acabou por arrancar uma parte da pele Das costas do surfista E meu querido amigo A essa altura O surfista estava a ficar cada vez mais fraco Ele estava a perder todas as suas forças Mas ainda assim o surfista continuava a chutar o animal Que porventura tentava arrancar uma das suas pernas E naquele momento o surfista pensou que já estava perdendo para o tubarão Quando de repente algo surpreendente aconteceu Porque naquele momento Um bando de golfinho se aproximou E da mesma forma que aconteceu no primeiro caso Eles fizeram uma espécie de anel ao redor do homem Para assim poderem protegi-lo E o tubarão por sua vez Foi afastado E o Todd conseguiu voltar à praia Ação e salvo Para assim conseguir receber os primeiros socorros E com isso os golfinhos Mostraram que são com certeza Verdadeiros super heróis da vida real O cachorro super dog Meus queridos amigos Um garotinho de apenas 2 anos de idade Estava passando um tempo na casa da sua avó Brincando no jardim com o cachorro da família O que costumava fazer quase sempre E tudo naquele dia Estava normal Até que o cãozinho começou a leter muito E a se comportar de uma maneira muito agitada Completamente diferente do comum E naquele momento A avó decidiu recolher um menino Para dentro da casa E quando chegou ao jardim Viu que o cachorro Estava defendendo o garoto de uma cobra coral Que tentava atacá-lo E rapidamente Ela pegou o neto E levou-o a um veterinário próximo E meus queridos amigos Só para vocês terem noção Aquele cachorro Estava com várias picadas no seu corpo O que fez com que ele Precisasse ser internado por 24 horas E só de pensar que aquelas pecadas Já eram para aquela criança Já dão um bocadinho arrepio na nossa pele E com isso Esse cachorro não poderá faltar dessa lista Mas o mais curioso e estranho de tudo isso É que você não deixou o Valeu Selecão Então deixe o Valeu Selecão O meu querido amigo Deixa eu me debar Então deixe o Valeu Selecão O meu querido amigo E compartilhe o vídeo Compartilhe o vídeo com as demais pessoas E comente o que você achou desse vídeo Porque este é com certeza um grande vídeo E fica a espera do próximo vídeo E tchau 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 E tchau